Olá, meu nome é Marisa Ribeirinha, o projeto que vos apresenta é o sal verde. Cada vez mais os portugueses consomem cerca de 12 gramas de sal por dia. A Organização Mundial de Saúde recomenda no máximo 6 gramas de sal por dia, ou seja, isto é um problema. Cada vez mais a principal causa de morte em Portugal são os acidentes musculares cerebrais. Cada vez mais as pessoas morrem por hábices. O problema, portanto, aqui é a elevada taxa de hipertensos. Esta porcentagem é de 2016 e a fonte é a Organização Mundial de Saúde. Em Portugal consome-se, portanto, o dobro de sal recomendado pelo OMS. A solução é a salicórnio. A salicórnio é uma planta que cresce nas salinas do nosso país e não só. essencialmente também em França e na Holanda. É uma planta sazonal, tem um ciclo de vida muito curto. Cresce por volta de fins de fevereiro, março e está no seu estado ótimo em abril, junho. Deixa de haver no seu estado natural por volta de julho, setembro. Se bem que agora com as alterações das condições ambientais, em setembro, este ano ainda havia salicórnio. No entanto, deixa de existir e depois acaba por ser um produto sazonal. Esta planta não está pronta para consumo, tem muitos fungos, bactérias, vírus que alojam na própria planta. E também este processo de produção consiste em desinfetar a planta. Colocar a planta pronta para consumo. A proposta de valor baseia-se em apresentar às pessoas, à humanidade, uma alternativa saudável ao sal. Mantendo assim um padrão, reduzindo o teor da NACL, mantendo o sabor, compensando esse sabor com macro ou micronutrientes e vitaminas saudáveis à saúde. O mercado que queremos atingir são os consumidores de alimentos saudáveis e alimentos gourmet, começando pelos restaurantes. Enquanto empresa, apresenta-vos a missão, a visão, os valores e a definição de metas. Posso? Passais? Obrigada. Equipa, sou eu e minha colega Carla. Eu sou licenciada em Genética e Biotecnologia. Sou mestre em Biologia e Clínica Laboratorial e aluna de doutoramento em Ciência e Tecnologia e Gestão do Mar. A Carla é médica veterinária, no estado integrado, com especialidade em Microbiologia e Qualidade Alimentar. Neste momento, também mestranda em Gestão Económica e Empresarial e também doutoranda no doutoramento em Ciência Veterinária no IGLAS. Estamos à procura do gestor agroalimentar e também Business Angels ou investidores que é particulares, que é não particulares. Estas são as nossas fontes de receita, portanto o produto não só fresco, mas também transformado em granulado, em pó, podendo apresentar aos clientes uma variedade vasta a partir do produto natural. Os clientes são os restaurantes gourmet, sobretudo escaláveis e queremos aliciar, ou começar por aliciar e convencer os chefes de cozinha, os grandes chefes de cozinha, que a maior parte deles no nosso país já confecciona a salicórdia e já fazem pratos bastante deliciosos, na minha opinião. A nossa vantagem competitiva é, portanto, tornar este produto pronto para consumo, livre de micro-organismos patogénicos, controlar o teor de sal, manter o sabor, apresentar novas transformações ou formulações e garantir a segurança e a qualidade alimentar do produto. E que este produto chegue ao cliente pronto para consumo, seja um produto chave na mão. A nossa estratégia de marketing começou já com fazer show cooking, já organizamos uma prova de prestação com o chefe Vitor Marques, um dos chefes mais estrelados do nosso país. Já também começamos a contactar alguns nutricionistas e gostaríamos também de estar em feiras de especialidade, embora já marcamos presenças também em algumas nacionais e internacionais. Para investimento inicial, com retorno de dois anos, precisamos de 110 mil euros, em que o custo de produção da planta fresca tem um custo de 1,5 euro por cada 100 grama de planta e o preço de venda aos chefes, aos restaurantes, seria de 3 euros por cada 100 gramas. Apresenta-me aí os valores nos primeiros 3 anos, uma vez que a nossa ideia é abrir atividade em 2018. Obrigada. Obrigada. Obrigada.